Fortes indícios aí de uma parceria entre a Nintendo e a Microsoft. Seria essa parceria contra a Sony, por causa de algumas coisas que eles vêm fazendo por aí? E essa parceria da Nintendo e da Microsoft, o que que pode ser? Quais são os indícios? E da onde que vem? Porque olha, não é de hoje não. Então se você tá muito cético em relação a tudo isso aqui ainda, eu vou fazer uma timeline dos eventos pra vocês. E eu prometo que vocês vão sair desse vídeo aqui com a mente explodida com as possibilidades. E com o tanto de coisa que tem por trás disso tudo. Então galera, já vai deixando aquele like, se inscreve aqui no canal pra vocês não perderem outros conteúdos. Ativa o sininho de notificação que é muito importante pra não depender do YouTube. E lembra, sempre maneiro quando vocês forem comprar qualquer parada na Amazon, galera. Inicia sua navegação através de um dos links que estão aqui na descrição. E compra o item que você quiser lá, o seu livro, sua bicicleta, o seu coisa de exercício. Porque se você iniciar a navegação através de um dos links aqui do canal, eu ganho uma pequena comissãozinha do que quer que você compre lá. É uma forma de vocês apoiarem aqui. Além disso, links dos produtos da Amazon que eu recomendo estão aqui na descrição, tá bom? E os membros aqui do canal do YouTube e os subs também lá na Twitch, agora estão concorrendo ao New Pokémon Snap. Então tamo junto, galera. Muito obrigado por todo o apoio. Todos os links afiliados estão em coelho no japon.com. Vamos nessa. Primeiro eu quero fazer com vocês aqui uma timeline de eventos dessa geração entre a Microsoft e a Nintendo, né? Na era Nintendo Switch mesmo. Tudo começou lá em 2017, quando saiu essa notícia que de rumores surgiram sobre uma forte colaboração entre Xbox e Nintendo na E3 de 2018. Na época, muita gente riu disso, né? Quem trouxe essa informação foi o youtuber Dreamcast Guy. Ele falou que ele ouviu muitas pessoas falando que a Microsoft e a Nintendo poderiam fazer uma colaboração surpresa na E3 do ano de 2018. Pois bem, não foi exatamente na E3 que isso aconteceu, mas depois da E3, de fato, esses eventos acabaram acontecendo e eu vou mostrar pra vocês. Mas tudo isso eu acho que culmina no ano de 2021, porque a Sony, ela tem aparentemente feito algumas práticas pra meio que boicotar um pouco a Microsoft, isso não vem de hoje. Só que recentemente surgiu um documento vazado da Capcom, né? Você sabe que a Capcom teve uns vazamentos muito sérios e reais que revelaram muitas informações. E este aqui é um dos documentos que teriam vazado também entre uma parceria entre a Sony e a Capcom pra capar as possibilidades da Capcom extrair o máximo de poder do Xbox Series X pra que o jogo ficasse na mesma qualidade do PlayStation 5. Ou seja, a gente sabe que o Xbox Series X é mais poderoso, mas a Sony teria firmado essa parceria com a Capcom pra impedir que a versão de Xbox fosse melhor. É claro que a gente não sabe, né? Não tem nenhuma confirmação da própria Capcom de que esse documento é oficial. Então, de qualquer forma, é bom a gente levar isso como um rumor, mesmo tendo realmente acontecido esses vazamentos aí, que foram reais, né? Neste documento que o próprio Necroleap, que é o dono do site Switch Brasil, que eu já falei pra vocês algumas vezes aqui no canal, que ele costuma trazer informações bem bacanas e confiáveis, né? Pra comunidade. Está dizendo que também a Microsoft não poderia colocar nos serviços dela, né? Tipo de streaming e de Game Pass, esse jogo, pelo menos por um ano. E nem o Google Stadia. Definitivamente, a Sony pagar a Capcom pra poder fazer isso não é lá uma prática muito bacana, né? Pra indústria. Porque, beleza, a Capcom sai ganhando grana, mas os usuários das outras plataformas que poderiam ter um produto melhor e até mesmo poderiam ter um produto a um preço mais baixo caso eles fechassem essa parceria com a Microsoft, não vão ter essa possibilidade. Então, a gente critica muito essas ações anticonsumidoras da Nintendo no mercado quando eles fazem, mas essas ações aqui da Sony se confirmadas reais são muito anticonsumidores e bem zoadas, bem baixas. Tem uma rasteira assim na indústria. Não é bacana isso aqui. Se for confirmado que for real, né? E se os fãs sabem disso, claramente a Microsoft também sabe dessas práticas e essa seria a motivação dela buscar outras formas de combater a Sony aqui no mercado. Uma vez que a Sony claramente estaria tomando essas atitudes contra a Microsoft e não contra a Nintendo que está ali surfando na sua própria onda. Ou seria tsunami, né? Porque a Nintendo está lá em cima agora. Mas beleza, aquele lance da parceria entre a Nintendo e a Microsoft foi um rumor que surgiu em 2017 e era para 2018. Mas ainda em 2018, o próprio Phil Spencer, em março lá, começou a falar que ele gostaria de ver o Banjo em Super Smash Bros. Né? Está aqui, ó, os tweets dele ali com a galera perguntando e ele falando não, seria muito legal se Banjo estivesse de fato no Super Smash Bros. E ele respondendo a pergunta de um outro fã um tempo depois falando pô, você ainda permitiria Banjo no Smash? Ele falou que sim. E a gente sabe que isso eventualmente acabou se tornando realidade. Afinal de contas, o Banjo agora está no Smash. E isso aconteceu literalmente um pouco mais de um ano depois. Então, as conversas entre eles aconteceram. O Phil Spencer postou ali na internet e a gente viu um resultado mais de um ano depois. Agora vamos pular aqui para maio de 2019 essa notícia aqui de que a Nintendo queria uma parceria com a Microsoft para serviço de Cloud Streaming. E esse serviço seria alguma coisa da Nintendo baseado na Microsoft Azure, né? E que seria limitado nas regiões como Estados Unidos e Japão. Isso era só um rumor na época. Ainda não sabemos nada disso. Quem sabe mais de um ano depois as coisas vão se concretizar. 2020, né? Passou, mas teve pandemia. De repente atrasou um pouco mais para 2021. Não sabemos. Mas só para mostrar para vocês que isso aí vem desde 2019. Ainda em 2019 só que agora em agosto o criador de Conker ele disse para o Video Game Chronicles que ele acreditava que as IPs clássicas da Rari poderiam voltar às plataformas da Nintendo. Isso poderia não significar nada como poderia significar também a gente viu depois o Banjo chegando mas poderia significar um próprio interesse da Microsoft em colocar os seus jogos nas plataformas da Nintendo. Afinal de contas os nintendistas são os que tem mais saudade de Banjo, né? E de outras franquias da Rare. Ainda em agosto de 2019 a Microsoft diz que poderia lançar futuros jogos de Xbox nas plataformas da Nintendo e da Sony. E a gente sabe que de fato isso não parou de acontecer principalmente nas plataformas da Nintendo porque a gente sabe que a Microsoft parou de lançar alguns dos seus principais jogos no PlayStation 4 que eles tornaram multiplataformas como por exemplo o próprio Ori and the Blind Forest entre vários outros. Mas esse aqui é um exemplo grandissíssimo que veio para o Nintendo Switch e eles não colocaram no PlayStation porque eu imagino que eles veem o PlayStation como um competidor um pouco mais direto já que a Nintendo como eu falei está surfando na sua própria Tsunami. Em agosto de 2019 a Microsoft estava on fire falando de várias parcerias com as outras plataformas porque ainda neste mesmo mês deste ano eles falaram que a Microsoft gostaria de ver o Game Pass em todas as plataformas que por enquanto eles estavam focados nos planos atuais deles para expandir o Game Pass mas que a longo prazo ter este serviço no maior número de plataformas possíveis incluindo os competidores no caso ele se referia a Nintendo e a Sony isso sim estava nos planos da Microsoft. Calma que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E aí em setembro de 2019 eles falam isso aqui Microsoft diz que novas parcerias com a Nintendo virão em breve e mais uma vez sem mencionar a Sony aqui nesse caso como vocês estão vendo ali a Microsoft ela quer se aproximar a Nintendo eu acho que já surgiram alguns memes ali dizendo que a parceria entre a Nintendo e a Microsoft é que a plataforma da Nintendo recebe tudo da Microsoft e a Microsoft não recebe nada da Nintendo mas ela está recebendo dinheiro né meus amigos influência também porque eu vejo aí muitos nintendistas também cada vez mais interessados nos serviços da Microsoft como uma segunda plataforma eu acho que isso tem muito a ver claro e também tem a ver com a estratégia da Microsoft né continuar com uma aproximação das suas franquias principalmente ali no público japonês que se afasta da Microsoft sem de fato dar muitas dessas coisas para a Sony que é sua principal competidora ali pelo visto é a forma com que eles parecem ver agora beleza foram muitos indícios né disso o tempo inteiro agora vamos trazer de volta para o presente e levar a sério aqui esses rumores de uma parceria entre a Nintendo e a Microsoft mais uma vez pegando fogo depois de todas essas coisas que já aconteceram né de parcerias esses jogos que já foram lançados que a gente vai falar aqui beleza recentemente o Phil Spencer fez né uma stream para poder falar as novidades de Xbox e na prateleira atrás dele como vocês podem ver tem ali um Nintendo Switch tá ali o Phil Spencer tem várias coisas ali atrás e o Nintendo Switch cara por que a Microsoft colocaria o videogame da Nintendo mais uma vez não o da Sony né ali na prateleira sem nenhum motivo beleza é só uma prateleira mas lembrando o Phil Spencer ele já revelou o Xbox Series S numa apresentação parecida com essa na prateleira atrás dele antes do videogame ser anunciado então eles fazem esse tipo de coisa porque quando você planeja uma stream essas coisas que estão na prateleira não são aleatórias isso ali é tudo posicionado com cuidado no enquadramento da câmera então alguma coisa ele tava querendo dizer com aquilo ali ou não mas não é só a gente falando aqui a gente viu também alguns insiders como o próprio official ad que é cofundador do Xbox era dizendo que the cat seems out of the bag com o Nintendo Switch ali atrás que o segredo foi revelado tirou o segredo ali da cartola a gente não sabe o que é ainda mas tá ali e o próprio Jeff Grubb confirmando que tudo que está ali na prateleira do Phil Spencer tem algum motivo especialmente o Nintendo Switch ele ainda fala assim e ele fala que isso vai ser revelado no outono outono no hemisfério norte de setembro a dezembro ali mais ou menos aí em seguida a gente teve a conta oficial de Halo postando essa arte aqui ah eu acho muito legal as aventuras do Mario e Master Chief olha só que bacana conta oficial do Halo tudo bem a conta oficial do Halo sempre posta várias artworks mas é muito curiosa essa proximidade de informações e esse combo eles não param toda hora parece que eles estão falando alguma coisa em relação a Nintendo e nesse período agora porque logo em seguida essa foi mais recente ainda a Microsoft fez mais uma stream oficial que colocou Nintendo Switch ali atrás gente olha só isso aqui não é aleatório como eu falei para vocês está ali no cenário e bastante em destaque ali porque é a única cor de estante que tem ali no cenário mas beleza não é o suficiente ainda olha lá a Pokémon Company fez um post nada a ver ali sobre Pokémon e o perfil oficial da Xbox comentou lá uiiii por quê? por que que eles comentaram ali no post de Pokémon? alguma coisa está acontecendo e alguma coisa a Microsoft está querendo que a gente veja ou que a gente especule alguma coisa eles estão fazendo ali com a Nintendo seja um lançamento de um jogo ou alguma outra coisa que eu já vou especular com vocês baseado em informações para se fortalecerem ainda mais e tentarem de alguma forma de repente combater essas práticas que a Sony está fazendo ou estaria fazendo para meio que boicotar né a Microsoft ali em outros lançamentos e se você acha que esse negócio da Microsoft da Nintendo eles vêm dessa geração você está muito enganado porque vem de muitos anos atrás tudo bem que a Microsoft quando ela tentou comprar a Nintendo o máximo que eles conseguiram foi risadas na cara deles vocês viram essa matéria ali cara foi triste porque os próprios executivos da Microsoft falam que eles ficaram super encabulados com os executivos da Nintendo rindo na cara deles quando eles chegaram com a oferta porque para a Nintendo é inconcebível alguma coisa assim mas está aqui uma notícia de 2002 uma matéria de 19 anos atrás falando da Nintendo e da Microsoft fazendo uma certa parceria estando ali no mesmo time porque a Microsoft iria lançar jogos dela para a Game Boy Advance e a gente de fato sabe que isso aconteceu inclusive a Microsoft já publicou vários jogos em plataformas da Nintendo como o Microsoft Entertainment Pack que foi um jogo que foi lançado inclusive para a Game Boy Color antes mesmo do Game Boy Advance a gente teve no Game Boy Advance o Oddworld que é uma franquia da Microsoft a gente teve Banjo e Kazooie também para a Game Boy Advance para quem não se lembra e se vocês não sabem Halo que é a maior franquia da Microsoft de games que é a mais reconhecível ali nos Estados Unidos que é o maior mercado deles estava sendo desenvolvido para a Nintendo DS pois é nunca chegou a ser lançado mas isso de fato aconteceu mas então beleza o que que poderia ser essa parceria atual da Microsoft com a Nintendo seria um Game Pass pois bem se vocês tem a memória boa em julho de 2020 vocês vão se lembrar dessa matéria aqui onde o próprio Phil Spencer o cabeça da Microsoft disse que as outras plataformas sendo a Nintendo e a Sony não estavam muito interessadas em ter o Game Pass no hardware deles e o motivo era que a Microsoft estaria querendo oferecer a experiência completa do Xbox nas outras plataformas e eles não estavam interessados nisso e aí a Microsoft não queria entregar um produto pela metade então as chances de ser um Game Pass diminuíram bastante eu acho que seria improvável uma vez que não foi nem uma iniciativa da Microsoft de dizer não mas da própria Nintendo e aparentemente também da própria Sony porque a Sony também tem os seus próprios serviços ali parecidos com o Game Pass não iguais mas cada vez mais eles estão lançando serviços nesse sentido e possivelmente eles não queriam dar mais dinheiro para a Microsoft conseguir competir mais com eles mas então seria o xCloud essa parceria da Microsoft com a Nintendo para streaming bom se vocês acompanham também as notícias vocês viram que o Nintendo Live recentemente postou essa notícia aqui Xbox Cloud no Nintendo Switch a Nintendo não permite de acordo com o analista de mercado ele estava justamente comentando sobre esse lance do Nintendo Switch estar nas prateleiras do Phil Spencer dos streams oficiais da Xbox e por que isso estaria acontecendo e aí o Matt Piscatela comenta no Twitter dele que nada disso significaria de fato o xCloud chegando ao Nintendo Switch apesar dele admitir que isso estaria adicionando um monte de produtos maravilhosos para a biblioteca do Nintendo Switch que faria vender milhões de Nintendo Switch e aí o David Gibson que é um analista de mercado concorda com o Matt Piscatela de que faria sentido mas que a Nintendo disse para eles diretamente que eles não colocariam outros serviços de streaming no Nintendo Switch e aí ele acredita que isso é uma oportunidade perdida então de acordo com esse cara ele está colocando a própria reputação em risco disse que a Nintendo disse para ele diretamente que isso não ia acontecer não especificamente sobre o xCloud mas sobre outros serviços de streaming que a Nintendo tem alguns específicos de jogos da Capcom jogos da Ubisoft mas que eles não usariam outros serviços não sei se isso significa também a Netflix mas eu acho que não acho que eles estão falando especificamente sobre games então por que? o que mais pode ser? por que a Microsoft está fazendo isso? então vou listar para vocês algumas opções aqui primeira opção isso pode claramente ser marketing gratuito uma vez que a Microsoft só de colocar aquilo ali não é proibido e aí eles conseguem fazer a indústria inteira falar sobre isso falar sobre uma parceria falar sobre Xbox e Nintendo eles conseguem pegar os fãs da outra plataforma que nem olham direito para Xbox e começarem a prestar atenção no que são os serviços da Microsoft para saber o que poderiam ser por exemplo estou explicando aqui para vocês sobre Xbox Game Pass de repente vocês não sabiam o que era isso sobre Xbox X Cloud de repente vocês não sabiam o que era isso acabam se interessando e acabam comprando o Xbox no futuro então pode muito bem ser marketing gratuito e puro e não significar nada mesmo depois de tudo isso que eu acabei de apresentar aqui para vocês nessa timeline a outra coisa que pode ser é de fato o Game Pass mas Coelho você não acabou de dizer que a Microsoft disse que a Sony e a Nintendo não queriam o Game Pass no videogame deles pois bem meus amigos eu disse também que era porque a Microsoft queria oferecer o serviço completo deles afinal de contas a Microsoft já tem alguma forma de os seus serviços serem acessados no Nintendo Switch de uma forma limitada e isso é através do Minecraft que você consegue fazer o login da Xbox Live inclusive quando você faz faz o barulhinho da Xbox Live então de uma forma limitada a Nintendo permite alguns serviços da Microsoft e a Microsoft também já voltou atrás em alguns anúncios deles como vocês estão vendo nessa matéria do Engadget Microsoft não vai mais lançar exclusivos do Xbox nas plataformas rivais isso foi em agosto de 2019 e a gente viu que em 2020 a Microsoft lançou uma série de jogos ainda para a Nintendo Switch que eram exclusivos das suas plataformas então dá para sonhar ainda com o Game Pass no Nintendo Switch de forma limitada como que isso poderia acontecer? vou listar aqui para vocês os jogos da Microsoft que atualmente estão no Nintendo Switch o primeiro deles é o Minecraft apesar de que eu acho que esse em si ficaria de fora porque Minecraft de fato é um caso à parte que vem de milhões e milhões de milhões mas beleza eles tem o The Outer Worlds no Nintendo Switch uma vez que a Microsoft comprou a Obsidian então agora é deles eles tem o New Super Lucky's Tale que curiosamente ainda é uma versão melhor do que a original da Xbox porque a original da Xbox é a Super Lucky's Tale a New Super Lucky's Tale tem uma série de melhorias tanto no gameplay quanto no próprio design do personagem eles tem Ori and the Blind Forest que é um jogo absolutamente incrível e eles lançaram também no ano passado Ori and the Will of the Wisps também que era um exclusivo tem o Cuphead que explodiu a mente de todo mundo quando chegou no Nintendo Switch o Doom de 2016 que foi um dos jogos mais importantes do primeiro ano do Nintendo Switch e por que esse jogo é da Microsoft? bem, ela comprou a Bethesda recentemente e como eu falei para vocês a Microsoft acabou se tornando uma parceira ainda mais próxima da Nintendo depois dessa compra da Bethesda por causa desses jogos como eu disse para vocês o próprio Skyrim que é outro desses jogos que está aqui na lista ele fez parte inclusive do marketing de revelação do Nintendo Switch para o mundo então é um jogo importante para a biblioteca do Nintendo Switch temos também o Doom Eternal que foi um jogo que inclusive foi desenvolvido em conjunto com as outras plataformas apesar dele chegar atrasado no Nintendo Switch o desenvolvimento dele foi feito em paralelo para a plataforma temos também o Wolfenstein 2 que é excelente no Nintendo Switch o Wolfenstein Youngblood também Doom Classic né, o originalzão o Doom 2 Classic também, o originalzão temos o Doom 64 temos o Doom 3 a gente tem o Minecraft Dungeons também que é da Microsoft e está no Nintendo Switch a gente tem o Hellblade Senua Sacrifice também talvez eu esteja esquecendo de alguns dos jogos se eu tiver pode deixar para mim aqui nos comentários mas só os que eu listei já dão 17 jogos cara da Microsoft no Nintendo Switch lembrando que a maioria desses jogos está disponível no Game Pass então uma dessas formas que a Microsoft poderia oferecer esses jogos para quem tem Nintendo Switch atualmente é que quem tivesse assinando de repente o Xbox Game Pass Ultimate teria acesso a esses jogos também no Nintendo Switch ela pagaria uma nota para a Nintendo uma vez que esses jogos sendo vendidos no Nintendo Switch a Nintendo recebe royalties por cada venda e aí quem assinasse o Game Pass a Nintendo teria ainda uma segunda forma de ganhar dinheiro com esses jogos e claro a Microsoft teria o grande interesse de muitas pessoas no Nintendo Switch que querem jogar esses 17 jogos por um preço mais baixo assinando ali o Game Pass Ultimate só para jogar esses jogos no Nintendo Switch de repente e aí claro eventualmente entrar depois no ecossistema da Microsoft o que é também uma vantagem para a Microsoft isso seria diferente de oferecer todo o catálogo dos jogos da Microsoft via streaming para o console ou seja a experiência completa Xbox que a Microsoft queria oferecer e a Sony e a Nintendo teriam negado mas de forma limitada e ainda assim muito interessante então essa é uma das opções que dá para sonhar ainda por causa desses motivos que eu acabei de falar aqui para vocês que a Microsoft já disse uma coisa no passado e depois mudou de ideia agora também pode simplesmente ser jogos uma vez que o xCloud provavelmente não vai ser já que a Nintendo disse diretamente recentemente para o analista que não vamos acreditar nele sei lá ou não acreditar eu particularmente acredito acho que não tem porque ele falar aquilo aleatoriamente mas se for jogo que jogo que poderia ser bom ainda indo naquela conversa lá do criador de Conker que havia dito que as franquias da Microsoft poderiam aparecer no Nintendo Switch as franquias da Rari mais especificamente ou Rare como você quiser chamar quem sabe finalmente o Rare Replay pode estar vindo para o Nintendo Switch Rare Replay para quem não sabe é uma coletânea muito especial porque ela tem vários dos jogos desenvolvidos pela Rari vários clássicos inclusive vários deles que estavam nas plataformas da Nintendo e que são muito queridos incluindo Banjo e Kazooie seria um sonho para os nintendistas ter essa coletânea no Nintendo Switch vou falar para vocês alguns dos jogos que estão aqui nessa coletânea Banjo e Kazooie do Nintendo 64 Banjo e Kazooie do Nintendo 64 aí tem lá o Banjo e Kazooie Nuts and Bolts lá do Xbox 360 que ninguém liga muito mas tem o Battletoads que também era de plataformas da Nintendo tem o Blast Corps que também era do Nintendo 64 Jet Force Gemini para quem se lembra aí também da plataformas da Nintendo tinha o Killer Instinct Gold de cara lá do Super Nintendo ou melhor o Killer Instinct Gold acho que era do 64 também o Perfect Dark também do Nintendo 64 enfim vários jogos mas beleza pode ser difícil o Harry Replay no Nintendo Switch mas e se fosse outro jogo que ainda não lançou e que está todo mundo esperando que é o Tunic Tunic é esse jogo fofinho dessa raposinha aí que como vocês podem ver é claramente inspirado em The Legend of Zelda esse aqui é o Zeldinha 2D da Microsoft vai que eles resolvem anunciar também esse jogo para Nintendo Switch ou para as plataformas da Nintendo ou outra possibilidade e aí conjunta com aquela imagem do perfil oficial de Halo no Instagram aquela fanart ali do Super Mario com as roupas de Halo pode ser que o Master Chief entre para Super Smash Bros isso já é um rumor que rola há bastante tempo também do Master Chief no Smash e é uma coisa que os fãs gostariam de ver e cara sinceramente pode ser possível afinal de contas a E3 está virando a esquina pode ser que a Microsoft ela resolva lançar de repente até o clássico para o Nintendo Switch ou a Halo The Master Chief Collection também ali para o Nintendo Switch seria um ótimo FPS online para o Nintendo Switch com certeza vai que eles lançam o jogo já está lá na Steam mesmo outras pessoas têm acesso e aí eles colocam o Master Chief no Smash mas irmão a esse ponto depois de tudo que eu falei até aqui é uma possibilidade sim então meus amigos era tudo que eu consegui juntar para vocês dessa parceria da Nintendo e da Microsoft o que está acontecendo o que já aconteceu no passado e o que pode acontecer no futuro de fato a Microsoft ela tem que fazer alguma coisa para poder ganhar espaço principalmente no Japão e ganhar mais parte do mercado com um novo público se interessando pelos produtos da Microsoft e não da Sony se por acaso for verdade que esses negócios que a Sony faz ali por baixo dos panos para poder boicotar a Microsoft porque se a gente ficou sabendo desse documento da Capcom quem sabe tantos outros que não podem acontecer aí no mercado a gente sabe que a Sony ela bate forte com esse negócio de exclusividade então a Microsoft ela tem que espalhar os serviços dela para poder ganhar mercado ali da melhor forma da maior forma que eles conseguirem se eles conseguirem fechar de fato essa parceria com a Nintendo seria benéfico para todo mundo seria excelente para os fãs da Nintendo e seria excelente para o bolso também da Microsoft com certeza quero saber o que vocês acham de tudo isso aí deixa para mim aqui nos comentários o que mais me empolgaria de fato seria um Game Pass eu não acho que há uma grande possibilidade disso aqui mas eu não acho que está fora das cartas não o que mais me parece provável é de fato alguma coisa relacionada a mais jogos da Microsoft anunciando também para o Nintendo Switch mas eu vou jogar uma pulga aqui para ficar atrás da orelha de vocês e aqui só especulação completamente insana o Jeff Grubb falou lá que vai ser em outono de 2021 que a gente vai ficar sabendo dessas novidades ali entre Microsoft e Nintendo certo? outono de 2021 meados de setembro o que a Nintendo anunciou justamente em setembro de 2019? não foi o Nintendo Switch Lite? será que não seria um bom timing para eles adicionarem ao mercado quem sabe um novo hardware quem sabe um Nintendo Switch Pro? vai que essa parceria tem alguma coisa a ver com isso meus amigos agora é com vocês especulem aqui nos comentários que a gente troca uma ideia sobre isso que realmente seria bastante interessante mas aí já é completamente loucura essas outras coisas que eu falei aqui são mais prováveis mas é isso aí meus amigos estamos juntos não se esquece de deixar esse like aqui no vídeo espero que vocês tenham gostado de todas essas informações juntadas em um vídeo só ativa o sininho de notificações para vocês não dependerem do YouTube e se inscreve aqui no canal para mais notícias discussões gameplays análises e tudo mais que vocês quiserem saber sobre Nintendo principalmente Nintendo Switch se vocês quiserem apoiar aqui no canal vocês podem se tornar membros aqui no próprio YouTube ou subs lá na twitch.tv barra coelho no Japão onde eu faço as lives e lembrando que os membros aqui do canal e os subs estão concorrendo ao new Pokémon Snap e já está rolando sorteio lá no nosso Discord é só você entrar no Discord link na descrição e vincular a sua conta lá de onde você é membro lá no Discord para você ter acesso tá bom? outra forma de você me apoiar links da Amazon os produtos que eu recomendo estão aqui na descrição ou qualquer coisa que vocês forem comprar na Amazon inicie a navegação através de um dos links aqui no canal que é uma forma de você me apoiar e não atrapalhar em nada para vocês me sigam nas redes sociais arroba rodrigo coelho c tanto no Twitter quanto no Instagram e também lá no Tik Tok a gente sempre bate bastante papo e fala para mim se você de fato saiu com a cabeça explodida desse vídeo depois de tantas informações assim entre ali essa Nintendo com a Microsoft que só está faltando os dois se beijarem né? de tantas coisas que falam sobre elas então fala para mim lá nas redes sociais e eu vou ficando por aqui meus amigos eu espero que vocês tenham se divertido também com esse vídeo lembre-se sejam legais com as pessoas na internet para a nossa comunidade sempre ser positiva quando forem ter discussões acirradas com alguém de opiniões na internet mantenham respeito que isso é o básico né? e aí tamo junto amigos eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima valeu!